Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, não é inscrito ainda, perde tempo não, gente. Passa aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho, ativa as notificações, deixa seu like, deixa seu comentário e me conta, eu quero saber até onde meu vídeo chega, então coloca aqui nos comentários de onde você fala, qual é sua cidade, qual é seu estado, quero saber até onde meu vídeo chega. Estou aqui em São Paulo, capital, e você está onde? Escreve aqui nos comentários. Pois bem, hoje nós vamos acompanhar algumas previsões que foram feitas pela sensitiva Michele, é isso mesmo, gente, ela falou sobre vários assuntos aí, então acompanhe tudo que ela tem para nos dizer a partir de agora, nas previsões trazidas aí pela sensitiva Michele, é, roda o vídeo aí para a gente poder acompanhar. Vai realmente, a falange da mãe de Jesus, da Maria, ela está fazendo tudo o que ela pode, mas ela já falou, Michele, os homens querem guerra, né, e não tem mais o que fazer, essas catástrofes é justamente para as pessoas, né, entenderem que não tem mais o que fazer, mas André, causada pelo próprio homem, porque eles me mostraram que as placas tectônicas lá no Japão, elas estão se soltando, não porque a natureza, o aquecimento global, não, é por causa do homem, que eles estão testando armas nucleares e alguma arma nuclear não deu certo, o que mexeu com placas tectônicas. E aí eu vi, André, eu vi um terremoto assustador e que vai levar uma grande de uma tsunami e a gente tem que orar, porque esse terremoto, ele vai acordar vulcões, acordando vulcões, tsunami, o que pode vir para o Brasil. Então, quando eu fiz a prisão do tsunami no Brasil entre junho e setembro, o que eu via, foi por causa de culpa do homem, das armas nucleares que eles estão testando. Não sei se você viu aí um um navio do Japão ou China que explodiu. Sim. Eles estavam com armas nucleares dentro desse navio. Entendeu, André? Aí eu vi que nesse mês eles vão testar algum míssil que não vai dar certo. É um míssil ou algum foguete que não vai dar certo, tá? Mas eu tô vendo assim, eu abri as cartas ontem, eu fiquei apavorada, André. Não quero apavorar ninguém não, mas eu que enxergo, é difícil para mim. Eu tenho que ter muita estrutura. Hoje eu já acordei meio assim, sabe? Eu tô meio xoxa, sabe? Hoje eu tô meio xoxa. Pelo que eles me mostraram, que vai ter muito desencarne por causa desse terremoto lá no Japão, na China, na Ásia, né? E que vai realmente causar um tsunami. Então, assim, André, e eles falaram para a gente não se preocupar, o pessoal do Brasil, Brasil? Porque ontem, quando eu abri minhas cartas, eles me mostraram o nosso mentor, que é o Ismael e o Arcanjo Miguel, que estão protegendo o Brasil. Já era para ter acontecido aqui. E eles não estão deixando, graças a Deus. Então, assim, eu falei que eu vou fazer previsão toda semana lá no meu Instagram para ver se a gente ainda está sendo protegido, que até o momento a gente está, tá? E que mais que eu vi? Então, um portal aberto no mundo, André, vai acontecer de tudo. E apareceu para mim o orixá Xangô. E André, o orixá Xangô é o orixá mais brabo que tem, dos orixás. Ele sempre fala, ó, a gente está no país, no ano oito. Ano oito é o ano da justiça. Então, Xangô apareceu e falou, Michelle, ano da justiça, da colheita. Fez o bem, vai colher. Fez o mal, vai colher. Inclusive nós. E aí, Xangô veio falar comigo dizendo, fala para as pessoas colocarem amor na vida delas. Que a gente não tem mais tempo, não. Até a NASA está falando que a gente tem pouco tempo aqui, a gente só, o planeta não vai sobreviver. Estou dizendo que o planeta tem vida até 50 anos. Mentira. Eu vi até 30 anos. Caramba, gente. 30 anos. Quantos anos você vai estar com 30 anos? Daqui a 30 anos? Não muito, viu? Mais ou menos uns 60, 70. Então, eu também. Ué, daqui a pouco, André. E aí, para meu Deus do céu. Então, eu vi Japão, é como se Japão desaparecesse. Assim, eu falei para o pessoal do Japão, gente, sai do Japão. Porque China, eu ainda vi que o maior problema não é China, é Japão. E aí, André, eu fiquei organizada. Caramba, o que eu estou vendo aqui? E o que mais que eu vi também? Então, assim, a gente pode ficar um pouquinho mais tranquilo, porque existem anjos e arcanjos maravilhosos. Eles gostam muito do Brasil, André. A gente não está merecendo, não. Aí, eles falaram que até 15 dias a gente está protegido. Eu vou abrir mais casa. Se a gente continuar protegido de um tsunami que está vindo por aí, tá? Mas que eles me falaram. Vai ter realmente um conflito novo lá fora, que eu já tinha te falado, que é mais uma guerra, né? Que eles falaram que vai ter... Eu vi três países contra Israel, três mais novos países contra Israel e vi mais dois países junto com Israel, pegando as dores de Israel. Eu vi Israel, eu vi mais um país contra Israel. Eu vi o Irã, a China. Olha, André, a gente tem que orar. A mãe de Cristo não está feliz e ela falou, eu não tenho mais como segurar. Entendeu? Tipo, todos esses acontecimentos de dor que estão afetando a saúde do planeta, né? Eu vi... Hoje eu abri carta e eles me mostraram, André, que tem uma mulher da política lá fora que vai sofrer um atentado. Nossa! Ela tem que tomar muito cuidado para não desencarnar. É um falo nomes. André, você sabe que é um antiético falar nomes. E eles falaram isso. Tem uma mulher da política lá fora que vai... Que pode desencarnar por causa de um atentado. É a mulher que vai sobressair ou está sobressaindo e vai... Eu vejo ela podendo desencarnar. Tá? Ou uma... Né? Tentando acertar ela mesma. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, não é inscrito ainda, perde tempo não, gente? Passa aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho, ativa as notificações, deixa seu like, deixa seu comentário e me conta. Eu quero saber até onde o meu vídeo chega. Então coloca aqui nos comentários de onde você fala, qual é a sua cidade, qual é o seu estado. Quero saber até onde o meu vídeo chega. Estou aqui em São Paulo, capital. E você está onde? Escreve aqui nos comentários. Pois bem, hoje nós vamos acompanhar algumas previsões que foram feitas pela sensitiva Michele. É isso mesmo, gente. Ela falou sobre vários assuntos aí. Então acompanhem tudo que ela tem para nos dizer a partir de agora, nas previsões trazidas aí pela sensitiva Michele. É, roda o vídeo aí para a gente poder acompanhar. Ué, daqui a pouco, André. E aí, para meu Deus do céu. Então, eu vi Japão, é como se Japão desaparecesse. Assim, eu falei para o pessoal do Japão, gente, sai do Japão. Porque China, eu ainda vi que o maior problema não é China, é Japão. É. E aí, André, eu fiquei romanizada. Caramba, o que eu estou vendo aqui? E o que mais que eu vi também? Então, assim, a gente pode ficar um pouquinho mais tranquilo, porque existem anjos e arcanjos maravilhosos. Eles gostam muito do Brasil, André. A gente não está merecendo, não. Aí, eles falaram que até 15 dias a gente está protegido. Eu vou abrir mais casa. Se a gente continuar se protegido de um tsunami que está vindo por aí, tá? Mas o que eles me falaram? Vai ter realmente um conflito novo lá fora, que eu já tinha te falado, que é mais uma guerra, né? Que eles falaram que vai ter... Eu vi três países contra Israel, três mais novos países contra Israel, e vi mais dois países, junto com Israel, pegando as dores de Israel. Eu vi Israel, eu vi mais um país. Contra Israel, eu vi o Irã, a China. Olha, André, a gente tem que orar. A mãe de Cristo não está feliz, e ela falou, eu não tenho mais como segurar. Entendeu? Tipo, todos esses acontecimentos de dor que estão afetando a saúde do planeta, né? Eu vi... Hoje eu abri carta e eles me mostraram, André, que tem uma mulher da política lá fora que vai sofrer um atentado. Nossa! Ela tem que tomar muito cuidado para não desencarnar. Eu não falo nomes, André. Você sabe que é antiético falar nomes. E eles falaram isso. Tem uma mulher da política lá fora que vai... Que pode desencarnar por causa de um atentado. É a mulher que quer sair ou está sobressaindo e vai... Eu vejo ela podendo desencarnar, tá? Ou uma... Tentando tentar ela mesmo, tá? Outra coisa que eles me mostraram é... Uma mulher famosa lá fora também tem que tomar cuidado com o acidente de avião. Uma mulher famosa lá fora pode cair de avião, tá? Eu peço para ninguém pegar avião mesmo até 28 de agosto, tá? Até para ir lá para fora, tá bom? Outra coisa que eu vi muito, André, no Brasil, né? Eu vi... Continuo vendo problemas com avião, já falei, e muito tremor de terra. Porque o terremoto, né? Que vai acontecer lá no Japão vai mexer no Brasil. A gente vai sofrer algum impacto igualzinho que aconteceu no São Paulo. A gente... O São Paulo sofreu um impacto de um terremoto que foi lá do... Não sei o que ele, né? Ele sofreu. Nós vamos passar de novo isso que eles me mostraram. mais tremor de terra muito forte. Muito... Bom, prédios balançando, lugares balançando, São Paulo de novo vai passar. E eles me mostraram também uma mulher da mídia que vai engravidar, vai sair aí, né? Eles mostraram para mim uma cantora, tá? Eles mostraram para mim mais explosões no Rio de Janeiro. Eu falei para as pessoas, gente, cuidado com explosões, com fogo no Rio de Janeiro. Toda hora eles me mostrando isso, eu continuo vendo. Inclusive no Brasil geral, eu vi várias explosões e os mentores pediram para todo mundo ter um extintor. Como é que é bom? Para estar em casa, hein? Tem em casa. Porque às vezes, André, é isso. Às vezes tem uma energia de fogo, às vezes energia de chuva, né? Mamãe e mãe já apareceu dizendo que vai ter muitos problemas com o mar e a gente está tendo. Mar que está, né? Quatro metros de altura em Santos, no Rio de Janeiro, e está tendo. E a gente vai ter problemas com chuva também e alagamentos e lá fora muito. Muita enchente, parecidíssimo com o Rio Grande do Sul, lá fora, alguns países. E eles me falaram que ao redor do mundo, muitas famílias perdendo casas. Ao redor do mundo. O Brasil, lá fora, muitas, 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 tá? E a gente tem que tomar cuidado com o apagão novamente. O outro apagão cibernético que a gente vai passar. Mais um cibernético que a gente vai passar, geral. Nossa! É, eles falaram isso para mim. Outra coisa, ontem mesmo na minha live eu pedi para as pessoas tomarem cuidado na rua, porque eu vi muito bandido na rua, muito sequestro, roubo, né? E é o que está acontecendo, né? Mas a gente, assim, como agosto já é um mês pesado e a gente está no Mercúrio Retróleo, André, a gente tem que ficar quietinho na nossa casa. É, é a melhor coisa, né? Não sair de casa, sair o menos que puder, né? Quietinho, todo mundo tomando banho de anil. Lá no meu Instagram, se sentiu a Michelle, está à disposição o banho de anil. Vamos lá, gente, faz o banho de anil, por favor, você também, André. Sim, o banho de anil joga na cabeça, não, né? Ou joga? Descosto embaixo, sempre. Descosto embaixo.